Hoje, dia da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, esta festividade é uma das mais antigas da Igreja. Há mais de 1.500 anos, na Igreja Romana e na Ortodoxa Oriental, os fiéis festejam esse glorioso mistério, ou privilégio concedido à Santíssima Virgem de ter sido elevada ao Céu em corpo e alma, logo depois da morte. De fato, esta festa lembra como a Mãe de Jesus Cristo recebeu a recompensa de suas obras, dos seus sofrimentos, penitências e virtudes, com uma glorificação imediata da alma e do corpo, o qual foi transportado pelos anjos ao Céu. Ela, que durante a vida terrestre desempenhou um papel todo singular entre as criaturas humanas, com o dia da gloriosa Assunção, começou a ocupar um lugar no Céu que a distingue de todos os habitantes celestes. Só Deus pode dar uma recompensa justa, só Ele pode remunerar com a glória serviços prestados aqui na Terra. Só Ele pode tirar toda a dor, enxugar todas as lágrimas, encher nossa alma de alegria indizível e dar-nos uma felicidade completa. Que recompensa o Pai não teria dado àquela que por Ele mesmo tinha sido eleita para ser a Mãe de seu Filho Unigênito? Se é impossível descrever as magnificências do Céu, é impossível também ter uma ideia adequada da glória que Maria Santíssima possui desde o dia da Assunção. Sempre foi crença pacífica dos fiéis da Igreja que o corpo da Virgem, concebido e imaculado, sem a nódoa do pecado original, corpo que não conheceu sombra do pecado, corpo que foi o berço onde tomou carne o próprio verbo de Deus, ao fazer-se homem, não podia estar sujeito à corrupção, mas devia ser glorificado junto com a alma na glória celeste. Este mistério, objeto de culto há muitos séculos, foi solenemente definido pela Autoridade Suprema da Igreja no dia 1º de novembro de 1950. Todo título glorioso em Maria, todo privilégio recebido por Maria, tudo lhe foi dado em vista de sua alta missão de Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe Advogada Nossa, junto a Cristo, seu Filho, que nada lhe pode recusar das graças que ela pede em nosso favor. Salve, portanto, a Virgem Maria, Mãe Nossa, Medianeira Nossa, em corpo e alma, junto ao Filho Redentor, que pela intercessão da Virgem Maria assunta ao céu, cheguemos também nós à glória da ressurreição. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Maria concebida, sem culpa original, trouxeste a luz da vida na noite de Natal. Tu foste imaculada na Tua conceição, a Mãe predestinada da nova criação. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria, Mãe querida, sinal do eterno amor, no ventre deste a vida e corpo ao Salvador. Ao céu fosse elevada por anjos do Senhor, na glória coroada, coberta de esplendor. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria, Mãe Rainha, protege com Teu véu o povo que caminhando na direção do céu. Tu foste a maravilha das obras do Senhor, esposa, mãe e filha do mesmo Deus de amor. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Amém. 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 Obrigado.